Oi, gente! Meu nome é Tati Santos. Eu sou responsável pelo Ponto da Tati e vou ensinar para vocês a fazer um repelente. Esse período de calor, acho que não tem coisa melhor a gente se cuidar e prevenir as doenças relacionadas aos mosquitos, né? Então, vamos lá? Vocês vão precisar de um medidor ou de qualquer recipiente que vocês consigam. Com algum outro copinho, pode ser até aqueles de remédio mesmo, virar a medida dos ingredientes nesse medidor, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar pelo álcool de cereais. São 25 ml de álcool de cereais. Esse álcool é um álcool de milho, não é igual aquele álcool que a gente está acostumado a usar em casa. Então, vende em casa para fabricação de cosméticos. Todos os produtos, na verdade, encontram nessas casas de fabricação de cosméticos, tá? Então, 25 ml de álcool de cereais, 5 ml de essência de citronela. Essa escolha de essência é porque os pernilongos não gostam, inclusive, nem da planta citronela. Então, ela ajuda a repelir também. Começa misturando o álcool pela citronela, né? O álcool com a citronela, porque o álcool ajuda a abrir a essência e fixar melhor essa fragrância. Mistura bem os dois até que fique homogêneo. Agora, a gente vai passar para o extrato de lavanda. O extrato de lavanda é conhecido como repelente e ele, na pele, tem ação anti-inflamatória. Vão ser 20 ml. Mistura bem e aí vai misturando a cada vez que acrescentar um novo ingrediente. A essência, ela é oleosa e os outros ingredientes não. Então, precisa que misture bem. E agora, a gente vai passar para o óleo de semente de uva. Vão ser 10 ml. Esse óleo, ele é um dos mais finos, indicado para todos os tipos de pele e ele é de fácil absorção. Por isso, a escolha pelo semente de uva. Mas poderia ser qualquer outro óleo vegetal. É só por uma questão de opção mesmo. E aí, aqui, ele não fica mais tão homogêneo quanto o álcool com a essência. Vai perceber que tem um monte de gordura mesmo na receita. Então, para envasar, o frasco mais indicado é com a válvula spray, porque aí vai borrifar na pele e o óleo com as outras misturas funciona melhor dessa forma. Se você tiver algum frasco em casa que foi utilizado para produto para o corpo, você pode reaproveitar. Lava bem com água e detergente, passa álcool líquido para limpar e aí você pode reaproveitar. A mesma coisa com a válvula spray. Tem que limpar, inclusive, esse caninho aqui se for para reutilizar algum frasco, né? Aqui, como eu deixei em tempinho e repouso, tem que misturar de novo para incorporar a mistura, que é o óleo. E aí, pode virar. A quantidade da receita dá exatamente para um frasco de 60 ml. Se, por acaso, decidir fazer uma quantidade maior, é só dobrar o número dos ingredientes e, a cada vez que for envasar, tem que misturar. Se não, pode acontecer de algum frasco ficar com mais extrato, mais óleo. Então, mistura bem e é só envasar. A partir daqui, para utilizar, agita para misturar os componentes e é só borrifar na pele.